Oi pessoal, eu estou aqui na comissão que está discutindo a reformulação da carreira dos militares e também a aposentadoria dos militares. O governo quer adaptar o plano de aposentadoria que eles têm hoje às novas condições da reforma da Previdência. Diz que para isso está combatendo privilégios, mas a gente sabe, ele está também reajustando os soldos dos generais, coronéis, das patentes mais altas. Nós queremos discutir como é que fica as patentes mais baixas, porque não é justo dar um aumento para cima e esquecer a turma lá de baixo. Segundo lugar, os militares das polícias militares estaduais e corpo de bombeiros querem entrar nesse projeto também. É uma reivindicação que a gente tem que debater. Eles argumentam que são forças auxiliares das Forças Armadas e isso é uma discussão profunda. Nós do PT vamos fazer esse debate, analisar ponto a ponto para ver como é que a gente vai votar nessa questão. Por isso vamos ficar atentos nesse processo. Nós não queremos que ninguém tenha privilégio. Já lutamos muito para cortar privilégios, inclusive dos políticos. Os juízes e os promotores, nós não conseguimos retirar muitos privilégios que eles mantêm e queremos ver como vai ficar o caso dos militares. Por isso vamos acompanhar esse debate para ver como é que nós vamos tratar esse assunto, que é um assunto complicado, sem privilégios, mas também sem injustiças, principalmente para aqueles militares de baixa patente. Pula livre!